Bom dia, alunos! Como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Estão fazendo a higiene correta das mãos? Estão passando álcool gel? Não estão saindo de casa, né? Só saiam se for muito necessário e usem a máscara, certo? Vamos para o nosso calendário? Vocês lembram que nós iniciamos o mês de outubro do ano de 2020? Então, iniciamos na quinta-feira e hoje é sexta-feira. Então, marquem lá no calendário de vocês, ó. Amanhã é sábado, depois vem domingo. No domingo é o dia 4 de outubro. No domingo, nós comemoramos o Dia Mundial dos Animais. Vocês têm animal de estimação em casa? Gato, cachorro, o que vocês têm? Hum? Calopsita? Aqui eu tenho um cachorro. E vocês sabem que nós temos que cuidar dos animais, né? Temos que tratá-los bem, dando a água, dando a ração, dando a comidinha dele, né? O banho, a vacinação. É muito importante. Eles precisam dos cuidados, né? Espero que vocês cuidem dos animais de vocês. Hoje, nós vamos fazer uma dobradura de um cachorro. Espero que vocês gostem. A prof vai passar um videozinho, separei um videozinho pra vocês, que fala sobre os cuidados com o cachorro. No caso, ele é um animal. Um animal que tem quantas patas? Tem quatro patas. E o corpo dele é coberto do quê? Coberto de pelos. Então, hoje nós vamos fazer uma dobradura sobre o cachorro. Aqui, a prof trouxe a palavra cachorro. Pequem o alfabeto móvel de vocês lá e escrevam a palavra cachorro. Cachorro começa com C. C com A fica C. Chorro. Chô. C-H-O. Olha lá. C-H-O. Chô. Chô. Tem um som forte. Olha lá. Dois R's pra representar o som mais forte. Cachorro. O termina com a letra O. Certo? Então, montem lá e a prof vai passar um videozinho falando um pouco sobre os cuidados que temos que ter com o cachorro. Temos que ter cuidado com os outros animais também. Certo? Todos os animais são muito importantes. Então, cuidem do seu bichinho de estimação. Tá bom? Vamos para o vídeo e depois a gente começa. A turma da Mônica avisa. Vacine seus animais de estimação regularmente para evitar doenças como a raiva. Se você for mordido, lave o ferimento com água e sabão e procure um posto de saúde. Com espaço, boa alimentação, higiene, carinho e muita saúde, seu bichinho de estimação vai ficar super feliz para sempre. Ah, e nunca abandone seu amigo. Viram a importância de termos cuidado com o cachorro? Para não pegarmos doenças também, como a raiva, né? Que foi falado lá no vídeo. Tem que vacinar o cachorro. Temos que dar carinho para ele, né? Então, cuidem do animal de estimação de vocês aí. Agora, nós vamos fazer a nossa dobradura do cachorro. Já montaram aí a palavrinha? Espero que sim. Então, vamos lá. Tá bom? A prof já vai apresentar para vocês aqui o material. Então, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Duas folhas de sulfite. Uma régua ou tesoura. Giz de cera ou canetinha. E cola. Tá bom? Vamos lá. A nossa base para fazer a dobradura sempre a partir do quadrado. Então, vamos fazer lá o quadrado. Dobra lá, igual a profissão. Tira o retângulo e sobra. E ficou essa parte aqui. Certo? Um triângulo. Aqui, nós vamos fazer a cabeça do cachorro, ó. Vocês vão pegar e deixar essa ponta para baixo. E vão dobrar as orelhas do cachorro. Ó. Vamos dobrar as orelhas do cachorro. E agora, nós vamos fazer os olhos do cachorro, ó. Olhinho aqui. Outro olhinho aqui. Cada um vai fazer do seu jeito aí, certo? Então, aqui está o cachorro da prof, ó. Aí, vocês podem fazer manchinha. Do jeito que vocês quiserem. Com qualquer cor. As cores que vocês quiserem. Ó. Façam bem bonito aí. A prof está fazendo rápido. Para não ficar muito grande o vídeo. Então, aqui o nosso cachorro. Agora, nós vamos fazer a outra parte do cachorro. Que é... Essa parte aqui, ó. Dobra primeiro. Lembra que a prof falou? Tem que fazer um triângulo. Tira essa parte aqui. Tira essa parte que é o retângulo. E temos essa... Essa parte da dobradura. Agora, essa pontinha vai ficar para o lado, ó. Aqui para o lado. O que vocês vão fazer? Pegar essa ponta ali embaixo. E subir aqui. Lembram daquela dobradura da flor? Bem parecido, né? Ó. A parte de baixo. Aqui. Nós vamos colocar a cabeça do cachorro. E colar. Abre aqui. Ó. Põe lá. Cola as orelhinhas. Aqui ficou o rabinho dele, ó. E aí, vocês vão pegar... Gigi cera. Ou canetinha. Ou lápis de cor. E vão... Pintar. Fazer manchinha, se quiserem. No pelo dele, ó. Qual o nome do cachorro que vocês têm em casa? O nome do meu cachorro é Snoopy. E quem tem outro bichinho de estimação? Qual o nome do seu bichinho de estimação? Hum? Olhem só. E aí? Gostaram do meu cachorro? Ficou legal? Agora é com vocês, tá? Passam aí o cachorrinho de vocês. E guardem pra gente ver na volta. Tá bom? Até lá. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.